Olá, meu nome é Fábio e esse é o canal Do Lado de Cá e hoje eu estou aqui com a Isadora Paixão ela tem um canal no YouTube então se você, depois dessa entrevista se você gostou dessa entrevista, você vai no YouTube procura Isadora Paixão e você vai encontrar o canal dela, se você não encontrar eu vou colocar na descrição aqui do nosso canal e a Isadora Paixão é, pode chamar de Isa? Pode. A Isa, ela é da Bahia, Salvador da Bahia tem gente que fala que ela é de Recife, mas ela é da Bahia é, e ela resolveu sentar com a gente hoje pra bater um papo de imigrante e contar tudo sobre a vida dela nos Estados Unidos aqui já fazem anos que ela mora aqui anos? meses que ela mora aqui, e como vocês sabem, a regra do jogo é, ela tem 3 cartas vermelhas, eu vou fazer várias perguntas pra ela, se ela resolver não responder alguma das perguntas ela me dá um cartão vermelho e daí eu tenho que responder a pergunta no lugar dela então Isadora, aqui estão suas cartas pronta pra começar? Pronta. Custou caro pra sair do Brasil? Não. Não. E sim, sim e não Tá. Meu custo maior foi com o meu visto mas é porque na verdade meu pai me deu dinheiro e eu também tava, eu tinha acabado de sair do meu emprego então eu usei aquele dinheiro que você recebe quando você sai do emprego que eu esqueci o nome agora e aí eu juntei o dinheiro que meu pai me deu, juntei esse dinheiro que eu tinha e aí foi o dinheiro que eu usei por visto, o dinheiro que eu tive que usar pra comprar minha passagem pra ir de Salvador pra Recife porque eu tirei o visto em Recife só que quem pagou minha passagem pra vir pra cá foi meu pai então você não precisou vender nada porque muita gente vende as coisas, vende tudo gato, papagaio, gaiola não, na verdade eu fiz um bazar com minhas primas você fez o bazar, vendeu tudo na questão de fazer bazar de vender assim, eu saí dando roupa que eu não ia trazer pra cá aqui Salvador é calor, aqui é frio né ah é verdade, é verdade e aí eu dei roupa pra minhas primas, dei um monte de coisa, joguei um monte de coisa fora chegando aqui, foi difícil passar na imigração? foi foi? quando eu cheguei aqui a imigração me parou parou, foi pra salinha? fui pra salinha e aí, o que que eles perguntaram nessa salinha? todo mundo falava nessa salinha foi muito engraçado porque minha mala quebrou, eu comprei uma mala PEBA na barroquinha lá em Salvador grande porque eu queria trazer PEBA? PEBA é o que? é marca? PEBA, não o que que é isso? PEBA? PEBA significa ruim PEBA significa ruim aí, o que que aconteceu? a mala quebrou aí vai eu lá eu cheguei por Miami aí vai eu lá pegar minha mala a mala quebrada até eu arrastando a mala eu tava com duas malas aí o cara veio e me parou Oi aí eu falei I don't speak English e eu nem sabia que ele era da imigração eu continuei andando ele senhorita venga cá falando em espanhol olha venga cá não sei o que é eu preciso conversar com você eu posso levar tipo te levar ali pra uma salinha aí que eu me toquei porque eu já tinha lido que eles podiam levar pra salinha eu falei fodeu nossa senhora mas aí eu com minha cara linda diva continuei tipo ai moço minha mala quebrou isso eu falando em espanhol minha mala quebrou é eu preciso de ajuda com o que que eu falo pra reclamar que minha mala quebrou e ele não você tem que falar com a companhia que você veio de viagem e tal me levou pra salinha chegou lá pediu pra eu abrir minha mala que tava cadeado eu abri ai ele começou a fazer um monte de perguntas quanto tempo eu ia ficar aqui porque eu vim com vista de turismo quanto tempo eu ia ficar aqui porque eu tinha trazido um monte de coisa é com quem eu ia ficar aqui eu expliquei que eu ia ficar na casa de meu pai é se eu era a primeira vez que eu tinha vindo para cá eu fiquei nervosa por dentro mas eu fiz a atriz na hora Globo baixou em mim porque ai eu ficava falando espanhol eu ficava toda hora eu respondia ele ficava falando da minha mala que eu achava isso um absurdo minha mala ter quebrado e ai só sei que teve uma hora que ele pegou meus cristais e ai ele perguntou isso daqui é religião? ai eu falei é religião ai ele pensou que eu era bruxa eu acho alguma coisa do tipo e ai ele me liberou depois que ele pegou não sério foi a força dos meus cristais depois que ele pegou dos meus cristais acho que ele ficou com medo e me liberou é tá trazendo pedra pros Estados Unidos é é me liberou e depois disso foi tudo tranquilo? não não? não você reclamou da mala? não não por que que não foi tranquilo depois disso? porque quando eu cheguei aqui meu pai tava viajando ao trabalho quando eu tava com a mala quebrada eu tinha a pretensão de chegar aqui pegar um trem e vir pra cá só que como eu tava com a mala quebrada eu falei vou ter que pegar um taxi fui peguei o taxi e ai quando chegou aqui na porta de casa o cara queria que eu pagasse além de 70 dólares que eu já tinha pago lá no aeroporto pra pegar o taxi ele queria que eu pagasse mais e ele tava falando comigo e eu não tava entendendo o que ele tava falando ai o que ele fez ele se retou comigo foi abriu a porta do porta mala jogou minha mala aqui jogou literalmente ele jogou minha mala no chão aqui na porta do prédio foi despejado do taxi fui despejado e tipo get out get out tipo mandou sair e eu la... ah depois fala que o americano que o americano é por isso que o pessoal fala que o americano é frio né pois é porra que recepção assim nos Estados Unidos por que que você saiu do Brasil? por que? porque eu sempre quis sair do Brasil sempre tive essa vontade acabou que veio que eu vim agora quanto tempo faz que você tá aqui? 10 meses mas daqui a uns dias eu vou fazer 11 antes de você chegar aqui qual era a ideia que você tinha dos Estados Unidos? o que que você achava que era dos Estados Unidos? como você achava que era? mcdonalds mcdonalds aquelas pool parties, sabe? mcdonalds, pool party e sei lá american pie muita ostentação e depois que você chegou aqui o que você pensava que eram os Estados Unidos no Brasil depois que você chegou aqui era aquilo? a primeira impressão que eu tive é que que povo rude né te jogou a mala aqui não, não é que aqui a galera não perde tempo não meu filho tempo é dinheiro essa cidade funciona tudo muito rápido como que você fazia pra ganhar dinheiro no Brasil? que pergunta indecente então em 2015 eu estava trabalhando na empresa Essenius beijo pra galera da Essenius é a Essenius é podemos dizer resumidamente que é a imprensa do mercado de seguros então eu trabalhava comunicação eu era editora de vida mas eu também filmava fotografava viajava o Brasil todo foi uma experiência muito 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 legal na minha vida amei e aqui você não está trabalhando ainda? e a galera lá era legal a gente comia açaí todo dia açaí nunca comi lá eu nunca comi eu comi aqui já mentira que você não comi você tem que ir em Belém do Pará e comer açaí eu vou para Belém do Pará e comer açaí eu vou para Belém do Pará e comer açaí eu vou lá e comer açaí e voltar gente tem que ir em Belém do Pará para comer tacacá 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 eu acho que é tacacá o que que é isso? eu acho que é tacacá o nome e aqui? aqui você não começou a trabalhar ainda né? não, não posso você está esperando regularizar sua documentação até começar a trabalhar é isso é importante porque tem gente sabe que todo mundo pensa que as pessoas vão vir para cá e já vai começar a trabalhar tem gente que faz as coisas certas tem gente que espera sair a documentação para poder começar a trabalhar porque não pode literalmente quando você vem com visto de turista aqui você não pode trabalhar né? mas eu não posso trabalhar meu pai me sustenta quem mandou parir agora sustente e quais os tipos de emprego que existe para imigrante aqui? então quando você chega logo assim vai ter Nani Babysitter Housekeeper que é limpeza faxineira tem se tiver experiência mas também tem bar que te dá treinamento gassonete você mora aqui em Manhattan e ela mora aqui em Manhattan e é numa parte na verdade que eu nunca tinha conhecido que é a parte mais alta de Manhattan geralmente a gente vai até ali a 42 que é Broadway Times Square a gente não passa dali né? ou até o Central Park aqui em cima mas ela mora numa área muito bonita aqui tem muito brasileiro aqui? não aqui é dominado pelo povo da República Dominicana República Dominicana e muchachos e é difícil arrumar emprego aqui porque onde tem comunidade brasileira é mais fácil aham aqui por eles serem dominicanos você acha que é difícil arrumar emprego sendo brasileira? sim é difícil? é porque eles são eu acho que eles são uma comunidade que eles se ajudam muito os dominicanos mas eles ajudam quem é dominicano e você já precisou ir ao médico aqui? não mas semana passada eu conheci um dentista que ele continua continua não é nada disso que vocês estão pensando lá vem o dentista alegre sorridente não eu conheci o dentista que ele me disse que tem uma porque vocês sabem que o sistema de saúde aqui não funciona igual no Brasil a gente não tem SUS aqui como tem no Brasil então ele me disse que ele trabalha em um centro médico e eles atendem gratuitamente tem serviço de dentista clínico geral e saúde mental pra imigrantes também? pra imigrantes poxa eu não sabia disso pra imigrantes e para pessoas que moram aqui você pretende viver aqui o resto da sua vida então? é né? se me aceitarem por favor imigração tô aí querendo vou colaborar com as taxas qual a sua aspiração? você quer fazer o que da vida aqui? o que você quer ser aqui? o que eu quero ser? a próxima Queen Bee a próxima Queen Bee tô brincando gente pelo amor de Deus a próxima eu achei que você ia falar Queen Latifah não Queen Bee Beyoncé ela é cantora? você cantou? não eu tô brincando você tá cantando pra gente? não eu não canto quer dizer, eu canto no meu Insta Snap se vocês quiserem ver lá eu sempre tô cantando eu quero trabalhar com audiovisual como eu já disse eu amo edição de vida eu amo, amo, amo eu quero fazer quando eu puder aqui fazer uma especialização pra poder aprender mais dos Paranauê de edição Paranauê, veio em Salvador é eu pretendo trabalhar na Hollywood ela veio pra Nova York pra trabalhar lá em Los Angeles é, eu quero trabalhar em Hollywood uma parte da minha vida como atriz ou como condição? editora editora de vídeo assim, editar os vídeos que vocês vão assistir aí no Brasil uma coisa que você tem aqui que se você tivesse no Brasil você fala assim, pô, provavelmente não teria segurança o homem que homem, menino? brasileiro o homem não é nada ali o homem o homem o brasileiro ou americano? africano? africano tô brincando africano é, cada um na sua é, não africano não africano pode ser africano afroamericano coca ou pepsi? coca aqui? coca e lá? pepsi pepsi? a coca do brasil tem gosto de pepsi aqui, pepsi aqui tem gosto de coca no brasil não, a coca aqui é diferente, quando você bebe você sente que é diferente mas na verdade eu gosto mesmo de beber, você já bebeu aquele crush? laranja? já, 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 já ele é bom porque ele é a fanta no brasil é, porque ele é a fanta no brasil, porque a fanta aqui é aguada ele é aguada é verdade dá pra viver nos estados unidos sem inglês? não não? não, porque não dá não gente, dica da vida, vá aprender inglês e você fala inglês? i speak english e você tá estudando inglês aqui ou não? tá aprendendo? como você tá aprendendo? tô, nessa onda de assistir série, série, série eu comecei a assistir série, porque eu assistia antes dublada aí eu comecei a assistir inglês com legenda e português e muita música em inglês, eu fiz um curso de seis meses intermediário com básico eu recebi uma intercambista da Austrália na minha casa e aí eu falava com ela, mas tipo, era aquele inglês bem tupiniquim mesmo mas eu quero ter um inglês melhor um inglês pra poder falar em público, porque eu vou ser uma pessoa pública provavelmente vai ser atriz você já pagou algum mico em inglês aqui? vários, todo dia ah, é? tem algum que vem assim, a memória rapidinho? pô, não, não não? não, mas eu pago mico direto, todo dia não precisa ser raro em inglês não, eu sou uma pessoa lerda, eu pago mico toda hora você já comeu o cachorro quente daqui? já, aquele cachorro quente horrível é? não então você prefere do Brasil? lógico que eu prefiro do Brasil qual a diferença do cachorro quente daqui e do Brasil? o cachorro quente daqui só tem pão e salsicha e uma maionese ou um ketchup e uma mostarda assim e de lá? tem tudo oxe, meu amigo são paulista outro dia veio aqui eu não sabia que no cachorro quente paulista bota até purê de batata e batata palha também não, batata palha lá na Bahia também bota, mas purê de batata eu nunca vi não não? ah, tem... delicioso gente, sabe? uma dica da vida faça o cachorro quente e purê de batata tá bom? eu tô ganhando o que que passa pela tua cabeça agora que Donald Trump ganhou as eleições? eu fiquei com medo de, sei lá, atrasar meu processo mas eu acho que não eu acho que as medidas que ele tá tomando ainda não foram tão radicais eu não acredito que ele vai ser tão radical como a gente ficou pensando tem esperança eu não tenho esperança nele eu não tenho esperança nele, né? você já sofreu algum preconceito por ser imigrante? já já? já fala pra gente uma mulher que me falou que aqui porque vocês da América Latina vocês funcionam mais devagar, né? aqui é tudo rápido, meu amor a mulher falou assim mesmo pra mim chamou a gente devagar outra coisa que é assim tudo aqui a gente pergunta qual é a sua raça, qual é a sua cor eu digo que eu sou black que eu sou preta, que eu sou negra eu sempre coloco branco e tem uma parte latino, né? não, spanish mas eu nem falo espanhol então eu falo branco mas as vezes tem latino, spanish e latino aí eu boto spanish e latino é, se tiver latino eu coloco latino mas quando falam spanish eu não sou aí as pessoas falam que eu não sou black que eu sou latina que eu não sou black mas eu sou preta o que vocês consideram? que eu não sou afro eu não sei, eu não entendo o que que eles eles pensam que só porque eles eles eu não sei, acho que eles pensam que no Brasil não teve não teve escravidão não teve escravidão, eu não sei que não veio que não veio gente da África pro Brasil também que só veio gente da África pra cá ah, é? no país é? é, eu fico assim não amor, eu também sou preta eu também tenho sangue africano, tá? olha aqui, olha aqui apesar que eu to desbotada agora, mas esse frio, né? é o americano é frio aqui? é, principalmente agora no frio o americano é frio, mas é porque eles são pessoas que são na deles quando você faz, consegue, faz, consegue porque é difícil fazer amizade com um americano você vê que eles são pessoas maravilhosas porque eles são amigos leais mesmo mas é tipo assim, você lá eles caem, entendeu? eles tem aquilo de respeitar o espaço deles tem que respeitar o espaço deles qual a qualidade do americano que você gostaria que o brasileiro tivesse? respeito as leis ok e uma qualidade do brasileiro que você gostaria que o americano tivesse? relaxar mais, sabe? curtir mais a vida e o que um imigrante como você faz aqui pra se divertir? vou pra balada, gente que tipo de balada? qual o rolezinho da Isa aqui? o rolezinho da Isa, Isa só tem amigo gay Isa só vai pra balada gay só vai pra rota gay todo mundo vai pra... como é que fala? rooftop 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 eu nunca fui tem um amigo meu que mora no rooftop mora no rooftop? é? como assim? ah, um youtuber aí, depois a gente conversa ah o que você gostaria de poder fazer aqui, hoje, nesse instante que você não pode porque você é imigrante? tem alguma coisa? visita amanhã no que você acha que o Brasil, como um país, é melhor que os Estados Unidos? o clima o brasileiro daqui, ele é diferente do brasileiro do Brasil? sim como? porque é um brasileiro americanizado, né? ele fica querendo parecer americano, mas ele é brasileiro ele se americaniza ele se americaniza e não é, é a coisa mais forçada que existe no mundo quando é uma coisa natural, porque tipo, querendo ou não você que já vive aqui há anos acaba sendo, tendo coisas que você muda naturalmente porque você tá vivendo aqui, não tem jeito você faz parte daquele lugar que você vive mas tem gente que força isso quando tipo, tá aqui há cinco meses e já ai ai, não sei falar esqueci o português esqueci o português esqueci como que fala isso? como é que fala isso? fala com sotaque eu vi, eu vi, faz cinco meses é, fala com sotaque, eu olho assim eu falo, putz, você chegou aqui há cinco meses eu posso falar uma coisa aqui? pode viado, melhore, bicha fale direito, você é brasileira, eu sou a língua nativa ai ai e a comunidade brasileira aqui nos Estados Unidos? sim, a comunidade brasileira que eu tenho, que eu tenho contato assim são os amigos de meu pai que são, na maioria deles, baiano e eles me acolheram muito bem quando cheguei aqui cerveja, brasileira ou americana? americana, mas na verdade a melhor cerveja é alemã, viu gente qual o hábito mais estranho do americano? arrotar na sua frente sei lá, você tá numa mesa de restaurante, a pessoa vai e arrota eles, o americano desculpa o americano, ele tem a mania de falar que quando ele arrota é um elogio pro cozinheiro é compliments to the chef imagina o peido então ainda tem contato com o Brasil? com certeza liga todo dia? não todo dia, mas o whatsapp tá ai né a gente fala com a família todo dia esses grupos de família ajuda pra caramba né é, ajuda a matar a saudade você não chega no Brasil porque é um whatsapp do Brasil, o pessoal quebra o pau é a não ser pra você, porque você já tá aqui há muito tempo não tinha whatsapp na época que você veio comprava cartão e ligava todo dia ou? ah, 5 eu era 5 dólares daí quando eu tinha dinheiro eu ligava todo dia mas tinha vezes que eu tinha que economizar daí não dava né como ele fala tipo é, teve uma época que eu tinha que vender o lanche o almoço pra comprar a janta qual a música do Brasil que você tá ouvindo agora? existe, tinha ainda? aquela música que eu vi o povo postando no facebook aí eu fui pesquisar no youtube que música era essa né deu onda, é uma merda essa música mas você tá ouvindo mas ela fica na cabeça merda da música e bom bom o nome da música tem uma música bom outra música bom de Ludmilla também é legal ela teve aqui ó, teve aqui alguns tempos atrás eu sei, ela me ligou mas a gente não pôde se encontrar ela falou que queria deitar dentro seria mentir cara você assiste TV brasileira aqui? não qual série que você tá assistindo agora? agora eu tô assistindo uma da... tô assistindo 3 séries ao mesmo tempo as 3, quais são as 3? How To Get Away With Mother The Vampire Diaries Não Me Julguem eu assisto mesmo ASSISTO todo mundo assistiu essas séries até eu já assisti e... Travelers Travelers eu não sei se a gente pronuncia Travelers na Netflix quem que você deixou pra trás no Brasil? deixou alguém? eu vou responder é porque eu tava namorando eu namorava tive um namoro de 7 anos eu não deixei pra trás porque a gente continua se falando a gente é amigo não sei o que vai acontecer da nossa vida aí eu tô aqui agora ele tá lá eu vim numa situação assim também é quando eu vim e você tem saudades do Brasil? do povo do Brasil? tenho ontem mesmo eu tava com saudade e que que você faz quando você tá com saudade? não sei as vezes eu fico na sofrência sozinha ou as vezes eu ligo pra alguma prima mesmo falo pelo whatsapp ligo pra minha mãe eu falo com esse meu ex-namorado ai e qual o momento que bate mais saudades aqui? quando tá frio quando tá frio então você já foi na praia aqui? já já fui na praia gostou da praia aqui? fui ou fui gostei a praia aqui é diferente do Brasil? diferente a do Brasil é melhor você foi na praia dos brasileiros aqui? ou foi na praia normal? e tem praia de brasileira aqui? tem na 170 em volta ou isso é? é só tem brasileiro como é isso? é assim ó porque a praia aqui você não pode beber tomar bebida alcoólica é só que o brasileiro arruma um jeitinho brasileiro então eles vendem geladinho de vinho geladinho de caipirinha é tudo por baixo dos panos mas eu bebi na praia assim escondido quebrando lei né quebrei lei desculpa então a praia dos brasileiros é assim tem muito brasileiro lá o pessoal joga vôlei joga futebol é como se tivesse uma praia do Brasil só que é suja é não vou lá não e eu não gostei muito de tomar banho porque mesmo estando quente a água fria banho de mar banho de mar banho de mar banho de mar água fria não gostei eu falei não gostei a água é muito fria mas tipo eu fui lá em Cone Island Cone Island falei certo? Cone Island Cone Island Cone Island ele tá me ensinando em inglês Cone Island amei 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 aquele parque meu pai me fez fazer umas maluquices e fui em quase todos aqueles brinquedos ali você já pensou em largar tudo aqui e voltar pro Brasil? não vamos fingir que o seu negócio da imigração não deu certo deu semana se eu vou pra Alemanha ficar com manhinha eu nem vou te rir quanto tempo você acha que consegue ficar sem ver manhinha? eu já tô superando minhas expectativas quando eu pensava que eu não ia conseguir ficar um mês sem ver manhinha agora eu já tô quase dois anos um ano e alguns meses sem ver manhinha um conselho pro pessoal que quer vir do Brasil pra cá primeiro vai estudar inglês e vai ver o que você quer fazer aqui eu acho que você tem que procurar uma forma legal de vir em primeiro lugar e pesquisar sobre os Estados Unidos antes de vir as coisas aqui você vai ter que trabalhar também porque as pessoas vêm achando que vai ser fácil que vai ser de um dia pro outro não, tem que trabalhar como tudo na sua vida nada é fácil tudo que vem fácil não é legal gente tem muita mentira na internet né? é, tem muita mentira o pessoal ostenta muito daí a pessoa sai do Brasil e vem pra cá achando que vai ter tudo quando eu venho pra cá tipo quando eu posto alguma foto pô vai Isadora tirando onda rica, fina eu fico gastando mas tipo mas é mesmo? não, eu sou pobre aqui eu também sou pobre e... não, moro em tal Manhattan se eu morasse lá na 42 talvez eu podia dizer pra vocês que eu sou rica né? mas não, eu sou pobre galera e... sou feliz tem uma mensagem pro pessoal que você deixou no Brasil gente, eu quero mandar muitos beijos para vocês dizer que eu amo vocês minha família, meus amigos assim mais íntimos é, vocês fazem parte desse sonho meu que é estar aqui e que em breve eu pretendo poder ir visitar vocês falei aqui com a Isadora sentou comigo pra bater um papo de imigrante muito obrigado Isadora de Salvador, Bahia eu ia falar Recife de novo, não sei porque se você gostou desse vídeo deixa o seu like se inscreva no canal deixa aquele likezinho esperto curta, comente e compartilhe curta, comente e compartilhe e vai lá no meu canal e se inscreve vai no canal da Isa eu vou colocar na descrição aqui embaixo porque como ela começou agora ainda se você procurar no Youtube ainda não aparece lá né? direitinho, aparece o outro aparece outro que eu vou deletar aquele canal então eu vou colocar na descrição aqui pra você poder acessar rapidinho vai lá se inscreve no canal dela porque ela é muito engraçada o primeiro vídeo dela já tá no ar você vai adorar obrigado por assistir e até mais tchau 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 tchau